Com ela, a nossa neurocientista Cláudia Feitosa Santana, pelo que eu estou vendo aqui na imagem, no calor de Lisboa, Cláudia, boa tarde. Calorão, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Melhor agora. E segura a bomba, porque a neurociência nos ajuda com muita coisa, inclusive, a entender melhor os relacionamentos. E a minha pergunta para você hoje, Cláudia, é bem direta, você contextualiza aqui para a gente, mas entre amor e sexo, o sexo vem primeiro de acordo com a neurociência, Cláudia? Como é que nós podemos ficar sem o amor? E onde o amor entra na nossa evolução? Cláudia Feitosa Santana. Bom, a resposta é sim. O sexo vem primeiro. E a neurociência, ela praticamente não existe sem evolução. Então, na nossa vida, em geral, o sexo vem antes e na evolução, certamente, o sexo vem primeiro. Mas, assim, a gente tem mania sempre de pensar, né? Ok, sexo, os outros animais também fazem sexo, mas será que tem alguma coisa especial que nós, humanos, temos no sexo e que os outros animais não têm? Já testaram de tudo, foram observados de tudo no mundo dos animais que são sexuados também? E, ó, tem duas coisinhas curiosas. Uma, o sexo, para a gente, é igualitário, diferente dos outros animais que fazem sexo, no sentido de que todos nós podemos fazer sexo e podemos, obviamente, ter filhos. No mundo animal, sexuado, não é assim que funciona. Vou dar só um exemplo, chimpanzés. 5% dos machos são pais de quase 100% da cria. Então, tem muitos machos que não têm o direito de reproduzir, sequer têm o direito de fazer sexo. Eu dei um exemplo do chimpanzé, mas isso é em todas as outras espécies que não a nossa humana. Há outra coisa que, além de curiosa, ela é bastante curiosa e até mais instigante, é o seguinte. A gente faz sexo com privacidade, não é? A gente não faz sexo em público. Todos os outros animais fazem sexo ao ar livre na frente de outros animais. Para a gente, isso é inapropriado. Tanto é que quando vídeos de famosos fazendo sexo vêm à tona, é um escândalo, é um problema seríssimo de violação de privacidade hoje para os adolescentes e para as adolescentes, principalmente. Então, é um caso, assim, extremamente complicado. Agora, voltando lá no sexo e no amor e na questão da evolução. A função do sexo é reproduzir. Por isso que, evolutivamente falando, existe o sexo. E por que o amor vem depois? Porque primeiro você precisa fazer sexo para reproduzir. E por que a cria precisa do investimento dos pais para que ela sobreviva e chegue até a maturidade, é que existe essa cola. Que a gente, para nós humanos, a gente chama de amor. Mas para os outros animais, a gente normalmente chama de estarem juntos, digamos, a monogamia. E aí é que vem o amor. Mas assim, nos animais que fazem sexo, algumas espécies só têm sexo, não têm amor. Por quê? A cria não precisa de investimento. Então, não existe amor. Agora, para os animais que a cria precisa de investimento, a gente não fala amor, a gente fala monogamia, os pais, o casal, permanece junto, pelo menos por um ciclo, digamos, monogâmico. Ou seja, eles estão juntos porque essa cria precisa desse investimento. Mas pensando na gente, a gente também faz sexo não só para reproduzir, mas por lazer. Muitos outros animais também fazem sexo só por lazer. E a gente também tem o amor, que não é só para criar filho, mas também tem o amor romântico, que vai além disso, que é não só para criar filho. Mas aí, então, o que leva a gente aqui a pensar? Ok, mas então tem fase, já que o sexo vem primeiro e o amor vem depois? Acontece alguma coisa diferente no cérebro? Tem fases? A minha dúvida, eu queria só te fazer uma pergunta. A minha dúvida é, qual é a separação, quando a gente fala do amor, onde o amor se coloca na ciência e onde o amor se coloca na cultura? Porque eu acho que quando você me fala isso, eu fico pensando assim, tem um amor que é, talvez até esse instinto para, até você falou na semana passada dos rostos, que a gente gosta mais de um rosto que sorrir, tem afinidade ou atração, até não sei. O amor que você sente a necessidade de estar ali, com a cria ou com a família, não sei. Queria saber se isso é científico. E as idealizações, o amor romântico, que me parece mais uma coisa cultural. Tem diferença uma coisa da outra, Cláudia? Então, é o seguinte, esse amor romântico, ele não é só essa coisa cultural. Esse amor romântico, essa fidelidade, essa fidelidade assim, ela vai além disso. Bom, mas pera lá, pera lá. Deixa eu pensar aqui. Como é que eu organizo para ficar mais fácil de entender? É quase como todas essas discussões. Ah, é uma coisa que é só genética ou é só ambiente? Não é? A gente não tem isso para falar sobre doença? Para falar sobre o amor, a gente também tem uma coisa que ela é genética, que vem até da nossa evolução, e que ela é cultural também. Tem essas duas coisas. Antes de continuar respondendo a sua pergunta, que a gente pode falar sobre a fidelidade em si, vamos voltar num estudo que saiu esse ano, no comecinho do ano, que ele mostra o quê? Primeiro que esse estudo, ele foi, na verdade, inspirado na teoria de um historiador francês, Georges Duby, que em quase há 30 anos, ele dizia o seguinte, a valorização do amor romântico, ela vem com o desenvolvimento econômico. E aí você fica pensando assim, justamente a sua pergunta, nossa, então o amor é uma coisa só cultural. Essa idealização do parceiro, que é uma boa definição do amor romântico, ela é só cultural, então. Você chega a pensar dessa forma, concorda? Total. E aí, mas aí o que que acontece? Aí fica complicado, porque é o seguinte, antes, antigamente, a gente vivia pouco. Então, esse amor romântico, ele podia durar uma vida que era quantos anos? 30, 35, 40? 40 anos de vida, e menos ainda de relacionamento. Só que a gente continua querendo esse amor romântico, porque nesse estudo, essa conclusão que eles chegam, como é que eles chegam? A conclusão de que a valorização do amor romântico vem com o desenvolvimento econômico. Eles fazem uma avaliação da literatura, mas em 20 regiões ou mais espalhadas pelo mundo inteiro, tipo quase 80 períodos históricos, durante quase 4 mil anos de literatura. Então, vai pesquisar livro, papiros, registros, registros em túmulos. Fazendo toda essa pesquisa, o que que eles conseguem identificar? Que nesses 4 mil anos, aonde existe mais desenvolvimento econômico, vai ter mais a presença do amor romântico na literatura. Com isso, fica essa coisa. Parece que é algo muito mais cultural e muito mais exclusivo de nós, seres humanos, do que dos outros. E você, inclusive, pode pegar. Mas aí, olha só, Petra. Nós temos comportamento na nossa sociedade de pessoas que fazem sexo, reproduzem e não desenvolvem o amor e de que pessoas que fazem sexo, reproduzem e desenvolvem o amor. De pessoas que fazem sexo, não reproduzem e desenvolvem o amor. Então, tem um estudo super bonitinho e interessante que mostra, é quase como se a gente simplificasse e pensasse assim, a fase da paixão é a fase do amor. Fase só de sexo, que pode ser que vire amor e pode ser que não. Então, você pega casais com 2, 3 semanas de relacionamento, apaixonados, e casais com 5 anos de relacionamento, felizes, apaixonados ainda, e coloca eles dentro de uma máquina para ver a atividade cerebral e você coloca na frente deles fotos de pessoas, incluindo a do ser amado. E aí, o que você acha que acontece? Olha só, antes de você me responder, vou te dar só a primeira. Esses casais com 2, 3 semanas, olhando para a foto do ser amado, eles têm uma explosão do sistema dopaminérgico. O circuito está todo ativado. E o que você acha que acontece nos casais que estão há 5 anos? É menos ativado, é igual ou é mais ativado? Menos. Menos. Então, é quase como se esse circuito... Acertou! Mas é quase como se esse circuito não tivesse ativado. Não tem esse prazer intenso dessa explosão do sistema dopaminérgico, que a gente sabe que está relacionado ao prazer, de uma maneira muito simplista. Contudo, porém, ele tem uma explosão de outros circuitos, que estão relacionados à segurança, circuitos serotoninérgicos, que estão relacionados à empatia. Agora, esses outros circuitos são extremamente ativos. E aí, então, que esses casais de 2, 3 semanas, a gente não sabe o que aconteceu com eles. Mas uma paixão pode ter acabado e não virou amor. E outros podem ter virado amor e aí transforma desse circuito dopaminérgico enlouquecido para outros circuitos também fortes, explosivos, mas de uma outra forma. Nossa, Cláudia, é demais. É demais. Agora, eu fico com uma dúvida. Do ponto de vista dessa química, é possível garantir, assim, até a evolução da nossa espécie, a continuidade da nossa espécie, por meio dessas conexões? Eu quero dizer o seguinte, o amor, vamos dizer assim, ele vai continuar garantindo as nossas conexões? Eu vejo uma crise muito grande hoje, até da questão do amor romântico. Será que a gente pode migrar para uma sociedade diferente, mas até infiel aos padrões que a gente tem hoje em dia, por exemplo? Esses padrões químicos, eles podem mudar de alguma maneira? A gente pode ir para um outro lugar? A gente pode ir para vários lugares. Só que, por exemplo, uma das questões que foram estudadas por esse estudo, esse estudo questiona o seguinte, existe uma visão na história social, e uma leitura que já foi feita, é que essa nossa vida de casal, essa nossa, digamos, monogamia, essa questão da fidelidade, ela existe como um resultado das religiões, da igreja, e muito fortemente, depois dessa igreja, digamos, mais medieval, lá dos 1300, 1500 para frente. Justamente por conta disso, esse grupo, ele chegou a avaliar se essa presença do amor romântico na literatura, se ela era uma consequência disso. Mas aí, o que eles identificam, Pétrea? Além de identificar que isso não é só no mundo ocidental, e a gente achava que a valorização do amor romântico era só do mundo ocidental, eles verificaram que também é no oriental, a outra coisa que eles verificaram é que, além disso, como é que eu vou dizer? Ela está presente fortemente na literatura antes do desenvolvimento das doutrinas religiosas e com mais desenvolvimento econômico. E elas mostram que, junto com essa presença do amor romântico, vem o investimento dos pais para os filhos e a caridade. Essas três coisas juntas, esse caldeirão, eles dizem que é, reflete a preferência das pessoas e que isso que foi a força motriz para a instalação e desenvolvimento dessas doutrinas religiosas. Perfeito. E assim, a gente tem um minutinho só, eu fico pensando aqui, pelo que você traz para a gente, talvez o amor em relação a outras espécies seja uma espécie de evolução? Sim, pode ser. Pode ser. Mas não que nós sejamos especiais. Ratos, por exemplo, inclusive quimicamente falando, você pega ratos de montanha, eles têm uma química cerebral que vai indicar que eles vão ser poligâmicos. Eles não vão ser fiéis. E você tem rato de pradaria que tem uma química própria no cérebro com mais receptores que vão indicar que eles vão ser mais fiéis. E aí, que a gente não tem muito tempo, mas nós humanos, quando a gente faz experimentos com homens, parece que existe mais ou menos a mesma coisa. os homens que têm mais dessa química propensa para serem mais fiéis ou menos fiéis. Já é uma questão biológica que se verifica nos ratos, que podem ser de montanha ou de pradaria, e nos homens. Então, a gente vai querer saber, eu, por exemplo, se o homem é de pradaria ou de montanha, porque se for de montanha, eu saio correndo. Basicamente, o que você fez foi soltar a bomba e sair correndo, né? Porque o quadro acabou, ela soltou a bomba e saiu correndo. É isso que faz Cláudia Feitosa Santana com a gente. Genial! Ó, vamos prometer de voltar a esse assunto, porque é, além de fascinante, de novo, é o que a gente sempre fala aqui, é conhecimento, é autoconhecimento, é ciência e consciência. A gente faz muito melhor tudo no nosso cotidiano. Querida, bom calor para você aí em Portugal. Até semana que vem. Tudo mais apertadinho aqui agora, com o horário político no rádio e na TV. Um beijo! Um beijo para você e para os nossos ouvintes. Até semana que vem!